Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 28 de outubro e nós vamos iniciar o nosso Itajubá em entrevistas de hoje. Para vocês que estão sempre aí acompanhando a gente, né? Sempre antenadinho nas informações de Itajubá e também da nossa região, né? A TV Itajubá sempre presta esse serviço para vocês, né? Então vamos chegando, se achegue aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho e a nossa conversa hoje é cultural, né? É uma conversa artística, não muito, como eu posso dizer, satisfatória, boa, né? Mas é o que a gente sempre diz, né? Informações, né? É assim que a gente, é disso que a gente precisa para que a gente possa resolver, né? Os problemas públicos, né? E os nossos problemas atuais, né? Para que a gente converse, o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a cultura em Piranguinho, na verdade, mais especificamente falando sobre a lei Aldir Blanc, né? A lei Aldir Blanc, nós até tivemos conversando um pouquinho sobre ela aí também, com o vereador Pedro Gama, né? Nessa semana, quem não viu aí é só entrar aí nas páginas da TV Itajubá, que tá lá, tá? Coloca aí Pedro Gama, que vai aparecer, tá certo? E aí a lei Aldir Blanc foi criada em 2020 para amparar os fazedores de cultura dentro da pandemia, né? Então, o governo federal disponibilizou uma verba, né? Para os estados e os estados, por sua vez, passaram, repassaram essas verbas para cada município, né? E aí cada gestor de cada município, né? Cada secretaria de cultura ficou responsável por achar o melhor formato para amparar os fazedores de cultura dentro dessa época tão difícil, que a gente sabe que foi a pandemia, que a gente sabe também que foi um dos setores que mais sofreram, né? Eu acho até que o setor que mais sofreu mesmo foi o setor cultural, né? Que não pôde trabalhar de forma nenhuma, né? Então, foi um alento, porém, ainda em Piranguinho, parece que a gente tem algumas reclamações de que esse socorro ainda não conseguiu ser efetivo, né? Então, é isso que a gente vai entender e é sobre isso que a gente vai conversar. Estou aqui nos estúdios com Amanda Neves, que é dançarina e artista e também atriz? Sou atriz também. Atriz também, olha, que danada. Né? Da cidade de Piranguinho e o Pedro Beterraba, que é o nosso eterno palhaço. Que hoje também está aqui, né? Mostrando que o palhaço também sabe falar de coisas muito sérias, né, Pedro? Pois é, e precisa, né? E precisa. É. Então, vamos conversar, né? Bom, meus artistas, né? Qual que é a reclamação, né? O que acontece dentro dessa parte da execução da lei Aldir Blanc na cidade de Piranguinho? Pode dar início? Muitas coisas acontecem desde o ano passado, assim, quer dizer, não só desde o ano passado, desde bastante tempo, mas se agravou e a gente começou a ficar mais por dentro através da lei Aldir Blanc, que proporcionou isso. Como ela veio muito rápido e pegou a nossa, trabalhadores de cultura e também a própria gestora municipais, assim, sem saber como agir, foi isso. A gente tentou algumas aproximações para juntos fazer de forma participativa a elaboração desse plano de ação que cada cidade, por parte da administração pública, teria que elaborar. Então, a gente pensou dessa forma participativa e nós, entendendo a nossa realidade cultural dentro de Piranguinho, a gente tentou essa aproximação, dialogar para melhor entender sobre o nosso cenário local lá na cidade. Brasil. Vocês procuraram quem, a princípio, para isso? A senhora secretária, Amélia, a senhora secretária. De cultura mesmo? É. Tá. De cultura, educação, esporte, juventude, bastante coisa. Ah, tá. Ela é uma secretária integrada? Sim, desde a administração atual, que agora já está no segundo mandato, eles puniram as pastas, né? Sim, entendi. Enfim, e essa atitude de não escuta, não querer um diálogo, proporcionou diversos desacordos do nosso lado para com eles, assim, e difícil trabalho junto com eles, assim. Infelizmente. Então, assim, desde o início a gente tivemos próximos, tentando esse acordo. Ano passado a gente escreveu nossos projetos dentro de um edital que não é da realidade local. Então, vamos conversar sobre esse edital? Para a gente saber como é que foi feito, organizado esse edital, né? Porque, como eu disse aqui, cada gestor, né? De cada cidade ficou responsável por essa organização, né? Como é que foi essa organização em Piranguinho? Dentro da lei, é possível que cada município, de acordo com a sua realidade, ele tem três incisos. O primeiro era sobre auxílio emergencial de 600 reais para cada trabalhador. O segundo falava sobre pontos de cultura. E o terceiro era para elaboração de edital. Piranguinho só se inscreveu no inciso 3, de elaboração de edital. Então, ele elaborou um plano de ação nesse segmento. Então, foi elaborado o edital, assim. Criou-se, inicialmente, um cadastro para inscrição de artistas. Inicialmente, previsto que só poderem escrever os projetos dos artistas que tivessem inscritos nesse cadastro, mas logo após fechou, também, assim, a resposta... Teve uma boa divulgação desse projeto, desse edital? Não. Foi só divulgado nas redes sociais, no Facebook da Prefeitura e no site, assim, locais de difícil acesso, porque lá em Piranguinho tem pessoas que não utilizam a sua... Exato. Tem pessoas que... E não só em Piranguinho, tem pessoas que não têm mesmo isso. Como é que fica sabendo, né? Então, eles só, mesmo, publicaram esse edital dentro do Facebook da Prefeitura de Piranguinho. Sim. É. E dentro da nossa realidade, assim, a gente tentou elaborar ideias junto com eles de melhor derrubação através de pessoas do CRAS e tal, das agências de saúde que vão nesses lugares mais periférios da nossa cidade, assim, e que não houve essa tensão. é ser cuidados em nos ouvir e implementar essa ideia, enfim. O edital ficou lá, o cadastro ficou lá. Quanto tempo? Você sabe? Sabe quando... Então, duas semanas se aberta, depois fecharam e a gente tentou... Foram duas semanas, então, somente para cadastrar? É, estimativamente, assim. Mais ou menos. Não sei o acesso. Sim. Foi um curto período de tempo. Um curto período. Sim. E aí, logo fechou. E a gente tentou reivindicar isso dele permanecer aberto, porque seria interessante não somente para o Anderbank, mas também para todo o entendimento da cidade. Foi ter uma coleta de dados mesmo, né? Uhum. Coleta de dados. Para nós entendermos a nossa realidade, mas, assim, foi... A gente não teve essa... Você escuta por parte deles e fecharam. Enfim. Foi feito os projetos, foi executado os projetos. Então, aguento um pouquinho... Tá bom. Tá. Ai, ele é tão fofo, minha gente. Que belezinha. Não, aguenta um pouquinho. Não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Comentivo. É? Ah, meu Deus do céu. Bom, a gente entendeu, então, que tem camadas nessa história, né? Sim. Tem camadas. Nós entendemos, então, como foi feito esse plano de ação, né? Que foi criado esse edital por meio da Secretaria de... Pela Prefeitura de Piranguinho, né? E vamos até aqui. Aí, agora, a gente vai, daqui a pouco, para a segunda parte aí. O problema é que eu acho que é onde vai abrir um leque aí da real situação de como vocês estão agora, né? Nesse momento. Então, a gente vai para os nossos comerciais rapidinho, mas daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, porque é rapidinho. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores, aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me engano, que eu vou fazer e me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Batata Suprema. Muito mais qualidade no seu dia a dia, desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes, para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batatas Suprema. Solicite a visita de nosso representante. 35-3662-1354 ou WhatsApp. 35-99203-0659. Visite nosso site. Batatasuprema.com.br. Batata Suprema. Nos melhores supermercados. Transferência de propriedade. Regularização dos documentos veicular. Consulta de débitos. Renovação e transferência de CNH. Pagamentos de débitos. Recursos e multas. Não perca seu tempo. Vá direto a Meire Despachante. Aqui você encontra atendimento qualificado. Agilidade e praticidade. Seu tempo é precioso para nós. Deixe tudo com a gente. Estamos de volta com o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. falando um pouquinho sobre a cultura, sobre a área cultural de piranguim. Ou melhor, sobre o descaso cultural de piranguim por meio da lei Aldir Blanc. Quem está entrando agora, fica aqui com a gente, tá? Porque aí depois, mais tarde, terminando essa nossa entrevista, ou quando você quiser, você pode voltar e rever, desde o início, né? Na íntegra, a conversa de hoje, tá? É só você entrar nas páginas da TV Itajubá ou no YouTube ou até mesmo baixar o aplicativo. Tá bom? Bom, nós entendemos aqui no primeiro bloco que como foi feito, né? Como a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura de Piranguim, né? Resolveu fazer esse edital, né? Montou esse plano de ação. E aí, nós entendemos aqui, né? Estou aqui com a Amanda Neves, que é artista, e o Pedro Beterraba, que também é artista, estão nos mostrando isso, né? Então, eles mostraram pra gente que foi feito um plano de ação, sim, porém que esse plano de ação é um plano ineficiente, é um plano deficiente, na verdade, né? E aí, eu quero entender aonde estão as deficiências deste plano. Bora lá? Certo. Bora lá. Então, eu gostaria de ressaltar também que Piranguim está sem Conselho Municipal de Cultura. Então, não existe uma colaboração e fiscalização, né? Da sociedade civil nessa gestão pública. E eu acho que isso até beneficia esse descaso mesmo, porque quando a gente vai recorrer a isso, eles não dão abertura pra gente. E antes mesmo da inscrição dos artistas, né? Da Lei Aldir Blanc, foi feito um link pra coleta de dados de todos os artistas da cidade. Link esse que não ficou por muito tempo em aberto. e o edital, ele não foi montado através desse link, porque eu vejo que tem várias deficiências nesse edital que não segue, né, os cadastros feitos. Então, teve um link pra coleta de dados dos artistas, porém o edital parece que não foi feito, baseado nesse... Não segue, não baseia no link, entende? Também, como por ser um link online, muitas pessoas não tiveram acesso a ele pra poder tá fazendo a inscrição. Pessoas que não moram no centro, nas periferias da cidade mesmo. Mas não ficou, eles não abriram isso, de repente, pra poder ir lá na prefeitura e fazer o cadastro lá? Presencial? É, mas até se eles não estão sabendo... É, deveria ter. Mas o que também não ia adiantar muito, porque se a pessoa não tá sabendo, ela também não vai nem no presencial, né? Sim. Como é que chega essa informação? O problema também que ocasionou nesse processo foi também a falta de conhecimento em escrever um projeto. Muitos artistas se viram nessa cena de não ser incentivada a escrever um projeto porque não sabia como. Isso foi uma coisa também que nos pegou também os prevenidos naquele momento. E que em nenhum momento também a prefeitura viu esse... Disponibilizou. Essa deficiência. A ensinar como que escreve mesmo o projeto. Tem pessoas que não têm acesso a isso, tem dificuldade de escrever uma coisa mais formal. E acabaram não tendo seus projetos inscritos nisso. Vocês têm noção? Vocês falaram do Conselho de Cultura, né, gente? É tão importante, né? Porque, por exemplo, um Conselho de Cultura, muitas vezes, é o que distancia, que faz a ponte, né? Entre, como o caso do Conselho é de Cultura, né? Entre os fazedores de cultura e o poder público. É a voz, né, o representante aí dos fazedores de cultura. Então, assim, é muito importante a gente falar de políticas públicas, né? Políticas públicas, né? Que é colocar mesmo o cidadão, colocar a população civil pra participar, né? Pra dar a sua opinião, sua sugestão, né? Pra mostrar, no caso dos fazedores de cultura, ninguém melhor, né, que o próprio fazedor de cultura pra mostrar aonde seria, né? Ou de que forma seria melhor usado. Das nossas necessidades. Com certeza. Então, assim, não tem como fazer política sem ouvir o povo. Isso não existe. Até porque eu vejo que dentro, a própria secretária mesmo, ela não tem um entendimento cultural pra poder estar elaborando esse edital, entendeu? Então, é complicado a situação que a gente tá passando lá. É a gente começar a ver os problemas e realmente trazer soluções que solucionam, né? Soluções que solucionam. Porque, às vezes, a gente traz soluções às quais não fazem nem fá nem fu e que, muitas vezes, atrapalha ainda, né? O que já não tava solucionado. Então, assim, é realmente. Se não tem, de repente, um conhecimento pra poder fazer, até porque nem todo mundo nasce sabendo, né? Mas o buscar o conhecimento é importante, né? Tem que buscar esse conhecimento. Ah, eu não sei fazer tal coisa. Então, peraí, vamos buscar. É pra isso que os nossos representantes políticos estão no poder, né? Pra representar o povo, as necessidades do povo, né? E, como volto a dizer, ninguém nasce sabendo. Mas buscar o conhecimento, isso sim, com certeza, é uma obrigação de quem representa o povo, né? Por falar em representatividade popular, né? Os vereadores da cidade, né? Que têm a... Que têm a responsabilidade, né? De trazer transparência, de trazer até mesmo, de levar até mesmo as reclamações do povo, as necessidades do povo. Vocês conseguiram falar com eles? Teve algum resultado? Sim. A gente procurou o Legislativo, inclusive tivemos uma reunião com eles semana passada. Mas eles já falaram pra gente que já teve uma conversa com a Senhora Amélia sobre isso e que ficou... Não tiveram... Ela não teve argumentos plausíveis nessa conversa. Ela ficou se esquivando, ela não teve uma boa atitude e ela... Muitas respostas não foram, né? Respondidas pros próprios vereadores. E aí, eles falaram isso pra gente. Se quiser complementar na nossa reunião. Sim, eles falaram isso pra gente e firmaram de marcar uma próxima reunião que a gente tivesse presente os dois setores, os vereadores junto com a gente pra dialogar com a Amélia. Ah, interessante. Mas até hoje não obtivemos essa resposta. Então já foi pedida essa reunião, já foi solicitada pra prefeita... É prefeita, não. Pra secretária. Pra secretária de Cultura. Já foi pedido. Os vereadores já pediram isso. Já. Mas até hoje também. Isso faz quanto tempo? Uma semana. Uma semana. E ainda vocês não têm ainda nenhuma resposta. Não. Você falou na sua fala inicial, agora abrindo o bloco, duas palavras que tem muito... que passa muito por esse momento, assim, que a gente sente falta. Representatividade e transparência, assim, nessa administração. Representatividade porque desde a instituição da Casa da Cultura, que é um espaço que a gente tinha pra pensar sobre cultura, manifestar nossas atividades culturais lá dentro, e a gente chega a ter um espaço pra gente de total importância lá dentro do nosso universo piranguinho. E transparência também. Tem alguns dentro dessa lei de Blanc que mostrou diversos ruídos aí que não foram bem transparecidos pra gente, que ocasionam muitas dúvidas e dúvidas, ocasionam questionamentos. E a gente tá aqui nessa... se posicionando, buscando essas... esclarecer esses questionamentos que a gente tem no intuito de melhorar a nossa cidade, desenvolver melhor a nossa cidade através da perspectiva da cultura. nessas coisas a gente sente falta muito. Transparência e representativo da atividade além de um espaço cultural pra gente trabalhar. Porque o único espaço físico que a gente tinha que era a Casa da Cultura, a gente parece que não é mais bem-vindo lá, né? Eu lembro. Fica lá na praça, não fica? Não é lá? Eu fui até uma... Será que é de lá que eu te conheço? Porque eu tô tentando lembrar de um único que eu te conheço. Eu já fiz um trabalho com você. Ah, é isso que eu tô assim. Eu te conheço essa moça. E eu sou horrorosa, né? Gente, é minha memória. É muito... Mas aí eu tô aqui tentando. Eu falei, até o final do programa eu vou descobrir. Da onde eu conheço? E aí eu já vi coisas suas lá na Casa de Cultura. Até não conhecia a Casa de Cultura, não sabia que tinha. E conheci, olha como que é importante, né? Que a gente faz intercâmbios, né? E conheci a Casa de Cultura por meio de um trabalho que vocês estavam fazendo lá. Acho que é teatral, né? E achei muito bacana. Aí depois disso, isso aí... Aí eu levei uma outra pessoa que é o... A gente chama ele carinhosamente no teatro de Zé. O Zé. O grande Zé. O grande Zé. E aí... É que aí algumas... As pessoas fora do teatro conhecem como Leandro, né? Que é professor de educação física também. Já deu aulas em escolas e outros projetos. Já teve como professor de teatro na Unifei, né? Na Defeito. E já deu aulas de teatro nas escolas municipais. Enfim. E aí, por meio... Quando eu fui, conheci o trabalho deles na Casa de Cultura. Aí eu... Ai, nossa, que bacana Zé. Daqui a pouco levei Zé. E todo mundo, a gente... Foi o nosso primeiro contato. Foi o nosso primeiro contato. Então, olha como que é importante a gente ter pontos de cultura dentro da cidade, né? Esse intercâmbio cultural também. Pra gente fazer esse intercâmbio. Isso é importantíssimo, né? E eu não sabia. Então, não está sendo movimentada a Casa de Cultura lá? Não. Não está. Mas é por conta da pandemia? Nunca teve. Desde que... Assim... Não é uma crítica política. É só uma constatação que está rolando desde que mudou a administração. Ela uniu a... Rondou das ações que ela logo... Quando ela chegou na gestão, ela uniu a Secretaria de Educação e a Casa de Cultura e fechou a Casa da Cultura. Ah, ela está fechada. É, praticamente. Porque não existe mais ações culturais ali dentro. Cada sala que tem lá é um funcionário público que trabalha e a gente não utiliza mais lá. Não temos acesso. Não tem acesso. É um espaço de ensaio de bandas. Tinha uma biblioteca aberta também. Que não existe mais. Parados e... Assim, sem... Está lá para qualquer um. Sempre está. Mas não tem essa divulgação. E nem esse incentivo, né? Ninguém nem sabe mais. Então, assim, isso nos incomoda um pouco. Um pouco não, bastante. É, você está me incomodando aqui. Imagino vocês de lá. Morando na cidade, né? Então, assim, é... E é um ponto... Está vendo, gente? A gente... E o Pedro falou uma coisa super importante, né? Que só quem faz cultura sabe. E sorte que a gente consegue repassar isso. Que são locais, né? São pontos de cultura. Pontos de cultura é onde a população consegue, né? Se nutrir mesmo de cultura, né? De arte. Conhecer os seus artistas ali. O trabalho. Participar da vida cultural. E é onde você acaba incentivando outras pessoas também a fazer arte, né? Não estar na rua. Não estar em outro lugar. Botar a cabeça o tempo ali para uma coisa que realmente vai te beneficiar, né? E sem contar que do lado dos fazedores de cultura, muitas vezes, muitos artistas não têm onde ensaiar. como você disse, né? Então, bandas, grupos de teatro, grupos de dança, né? De repente, até mesmo usar ali para fazer um artista plástico, né? Fazer uma exposição. Banda municipal. Não tem mais também. Nossa, então, está vendo, gente? Então, assim, quando a gente tira... Olha o estrago que faz quando você tira um pontozinho desse de cultura. Como que é abrangente, né? os malefícios mesmo, né? Então, assim... Que volte! É uma das coisas, então, que a gente vai aproveitar a nossa conversa aqui, então, para que eu espero muito que vocês consigam essa abertura de conversa, né? Com seus gestores e que eles entendam que é importante esse ponto. Se eu não me engano, pelo que me parece, era o único ponto de cultura que tinha ali. Era o único. Era o único. Eu sempre falo que a nossa vida, o nosso posicionamento aqui, o que causa muitos... Entendimentos errados, equivocados, assim, por parte da gestão pública, acontece que quando você toma um posicionamento diferente do qual eles pensam, eles tendem a pensar que esse posicionamento é político, porque você é da oposição e nem sempre é isso. Nós, artistas, temos dentro de nós um senso crítico natural de nós mesmos. Então, assim, quando a gente está insatisfeito com a nossa situação, com a nossa realidade cultural dentro do município, acho interessante a gente se manifestar, se posicionar para tentar mudar esses descontentamentos que a gente tem tendo. Então, assim, nosso posicionamento é mais no sentido de procurar uma abertura de escuta, não simplesmente crítica por criticar. Sim, né? Até porque vocês mostraram a boa fé de vocês, né? Procurando, levando, tentando levar sugestões mesmo, né? Para que vocês possam resolver essa situação. Então, é assim mesmo, né? A gente conversa mesmo e é importante que mais pessoas, de repente, até mesmo dentro de piranguinho que não esteja por dentro dessa situação, tome conhecimento das coisas que acontecem dentro da sua própria cidade. E, Drica, falando também dessa lei compensatória emergencial, você falou dos problemas que tem no edital. E um dos problemas que eu vi nesse novo edital que está em vigor é a execução dos projetos, o tempo que foi estimado para a execução dos projetos. Então, vamos lá. Tem tempo. Tem tempo, né? Então, assim, vocês sabem quantos artistas foram contemplados, quantos projetos foram contemplados dentro disso? Não. Não tivemos essa retorna em quais os critérios para a aprovação dos projetos que foram desenvolvidos, executados no ano passado. A gente não teve essa transparência. Quais projetos, quais artistas foram... Essas perguntas ainda estão em... Vocês não sabem nem quais artistas foram contemplados? A gente sabe alguns. A gente sabe falando... Mas a secretaria não colocou isso de forma transparente? Não colocou. Quem que julgou esses projetos? Exatamente. Segundo ela, segundo a secretária, existe uma comissão que avalia esses projetos para serem aprovados ou não. Sim. Escrito em edital. Escrito em edital. Porém, essa comissão ela é inexistente. Por que que ela é? Então ela diz que existe a comissão... Na prática. Existe a comissão, existem os nomes dos participantes. Porém, conversando com alguns participantes, as pessoas que fazem parte dessa comissão, eles falaram que não chegou nenhum projeto para eles em mãos. Isso porque ela tem até o dia 30 de outubro para poder estar recebendo os projetos e fazendo avaliação e o edital agora que está em vigor é para entregar até o dia 10 de dezembro. Ou seja, a gente tem aí 20 dias para executar os projetos. Particularmente falando... O prazo de execução é... 31 de dezembro. Muito pouco. Nesse edital que está em vigor agora, eu escrevi três projetos. Dois individual e um em dupla. Eu vou ter 20 dias e isso se for aprovado pela comissão que ela diz que está com os projetos em mãos, mas não está. Se for aprovado? Então, nem todos os projetos... Os projetos... Nem todos os projetos já estão aprovados. O meu projeto está na mão dela, já vai fazer um mês e ela não me deu um retorno ainda. E eu tenho até o dia 10 de dezembro para entregar. Então, assim, eu falei para a secretária, para a secretária dela, porque ela não escutou a gente toda vez que a gente vai lá conversar com ela, ela não nos recebe. Então, falando para a secretária dela, eu falei, olha, como que eu vou executar um projeto de dança, um projeto audiovisual, eu tenho um projeto de pinturas em tela, comprar tela, pincel, tinta, como eu vou executar esses três projetos em 20 dias? Entende? É um complicado. É desesperador, é uma situação desesperadora, eu entendo isso. Isso, assim, experiência minha, agora tenho experiência dos meus outros colegas, assim, da cidade, cada um com a sua indignação, assim. Gente, desculpa. é que, né, é complicado, assim, né, gente, eu pensei aqui, até me desculpa, porque, assim, eu fui de forma natural no pensamento, né, então, assim, eu achei que já tinha feito o, essa contemplação dos projetos, que é a primeira coisa que eu entendo, né, como foi feito aqui em Tanjumar, então, primeiro, se montou uma banca julgadora, uma comissão, aí, todos, aí entrou os projetos, todo mundo que enviou o projeto, todos os fazedores de cultura que enviaram os projetos, né, tiveram seus projetos devidamente lidos, julgados, e aí, selecionados, então, nós conhecemos, nós participamos das conversas, é, e aí, assim, tudo com prazo curtíssimos, muito curto, porque, assim, a gente entende que é uma lei emergencial, então, a gente precisa de emergência, de urgência, então, assim, e aí, a partir disso, essa banca julgadora já devolveu os projetos contemplados, ainda teve um tempo, ainda, ainda teve um tempo para se contestar alguma coisa, porque tem que ter ainda, tem que ter um tempo, e ainda tenho, tenho cinco dias para contestar e já vai comer vinte dias aí da execução. ainda tem esse tempo, então, assim, aí houve até contestamento, aí houve uma mudança, mas a banca julgadora estava lá, e a gente estava vendo, assim, o trabalho que eles estavam tendo, foi tudo muito transparente, que a gente via eles trabalhando, assim, em tempo real, e aí, aí, beleza, montou, foi contemplado, vai ser isso, inclusive, muitos de nós, eu acredito que 90% de nós ainda conseguimos receber a verba ainda antes de fazer o projeto, porque ajudou muito até mesmo na produção do projeto, então, foi muito bacana, sabe, você poder pegar esse dinheiro e falar, olha, eu posso fazer a produção, porque você vai fazer um teatro, você precisa de cenário, você precisa de figurino, vai fazer dança, você precisa de figurino, de tempo, de espaço, né, então, assim, gente, e é uma lei emergencial, é para isso, que foi criado dentro da pandemia, se vai demorar tanto para ser executado, cadê a emergência nisso? Você entende que o tempo dela avaliar o projeto, eu falo ela, porque eu não vejo a comissão participando nisso, a Amélia, você entende que o tempo que ela está com esses projetos é muito maior do tempo de execução que eu vou ter para fazer, ou que o meu colega vai ter para fazer? Isso porque é um auxílio, é emergencial, projeto emergencial, e falando sobre esse valor, esse fundo de produção que vocês tiveram antes, a gente não tem isso, a gente só vai receber o valor assim que entregar o projeto, ela tem um prazo de 10 dias para estar passando esse valor, detalhe que quando o Pedro fez o projeto dele, ele teve um atraso, né, Pedro? Você pode falar melhor. Tem que fazer um relatório também final, depois de execução, para comprovar que foi realizado, enfim, tem um tempo aí. E esse olhar de produção, de entendimento sobre a produção que o artista precisa para realizar, lá no OU, aqui a gente soube que houve uma verba específica somente para a produção, em que o artista se preocupava somente em endercer seu trabalho e tudo mais. E aqui foi um pouquinho diferente, assim, dessa realidade. Lá, você recebia o seu recurso, e aí produção, se você tivesse que alugar câmera para transmissão ou luz... Ah, essa parte não é nem a produção, é a estrutura. É. Então, vocês não vão ter isso? Não, a gente, eu vou tirar do meu bolso. Tira do que recebe pelo edital. É. A gente não está recebendo esse valor da produção, a gente só recebe depois que entregar o projeto. Entendeu? Não tem produção. A gente não é pouco. Não tem produção. A gente arcou, sim, com a nossa produção. Se eu vou usar o figurino, eu usei com o meu dinheiro, se eu vou, ok, né, isso foi uma coisa... Mas a estrutura que a gente ia usar, porque, assim, foi no meio da pandemia, como aconteceu muito mais cedo que vai acontecer de vocês, né, eu espero que aconteça de vocês. Então, assim, é... Então, foi no meio onde a pandemia estava ainda, assim, muito elevada. Os casos estavam muito elevados, né, de Covid. Então, a gente fez por meio de live. Então, a Secretaria de Cultura, quem foi responsável por esse aluguel dessa produtora. Nossa, eu não sabia disso. Que interessante. A gente não tem. A gente não tem. Nossa, deixa isso. É possível. É possível. É, eu fiquei chocada, porque eu não sabia disso. A gente não tem isso. É, nós tivemos a estrutura, teve palco para quem tinha palco, mas não foi tirado do dinheiro do artista. Teve, enfim, toda essa estrutura de apresentação não foi responsabilidade responsabilidade do artista. Então, assim, é mais um motivo para que vocês, né, tivessem que receber essa verba o quanto antes, pelo menos a verba, né, para que vocês possam preparar com calma, porque por mais se esse projeto for contemplado em cima da hora, pelo menos vocês já tiveram, já tinham um tempo lá atrás de ter preparado tudo isso, né? Sim, até porque, assim, eu até falei para o Pedro hoje, eu tenho três projetos, eu vou entregar eles de um jeito que eu não gostaria de entregar, né? Ainda tem isso, né? Quer dizer, você, de repente, o artista não consegue nem mostrar todo o seu potencial, né? E isso para o artista é para acabar, né, gente? Meu Deus! E é uma... Eu ia falar uma palavrão. Mas desculpa, gente, eu vou falar, né? É uma sacanagem, né, com o artista e com a população, porque quem se beneficia também com as apresentações é a população, né? Então, assim, são dois públicos que estão sendo atingidos, né? De forma ruim, negativa. Exatamente, isso é um benefício não é só para a gente. Não é, é lógico. É uma movimentação aí para a cidade. Gente, eu estou ficando desesperada, porque eu quero muito que dê certo esse projeto. se deu tanto certo em outros lugares, em outras cidades, por que não dar certo em Piranguinho? O que acontece? Qual é o problema, né? O que está acontecendo que vocês não estão conseguindo executar um projeto que é onde os maiores problemas que nós artistas enfrentamos é a primeira coisa. Todos os artistas vão concordar comigo. E as prefeituras também. Não tem dinheiro. A primeira coisa que a gente ouve é não ter verba. Ah, quero fazer um projeto tal que é super bacana. não tem verba, não tem verba. E claro, gente, nem sempre a prefeitura tem a verba que dá a todo momento para amparar todos os artistas. Mas é o que mais a gente ouve, né? Não tem verba. Mas agora tem uma verba, né? Foi destinada essa verba para o governo federal, né? Então, assim, não é possível que o maior problema que a gente encontra para fazer a arte, que seria a verba, vocês não vão conseguir fazer a arte de vocês, sendo que a verba já está aí para isso. Era preciso uma melhor divulgação, um melhor entendimento por parte dos editores públicos da cidade para ter um maior alcance dessas áreas. Eles precisam abrir para vocês agora, gente. Eu vejo isso. Eles precisam o mais rápido possível. Já passou da hora, né? Já passou. Vocês já estão muito atrasados. Muito, muito, muito atrasados. Então, assim, eles têm que abrir para vocês agora e ouvir vocês mais do que nunca para saber, assim, como amenizar esse estrago, que eu acho que é um estrago. Sim. Então, assim, saber amenizar, ouvir vocês, política pública, cultural, ouvir os artistas e falar, olha, qual é os maiores problemas? Vamos resolver. Sim. É isso que vocês precisam. E além dessa lei que a gente está conversando bastante, a gente vê que não existe plano de cultura na cidade. E a gente pergunta para ela, questiona quais são seus planos futuros pós-pandemia também. Porque a gente pensa ali no futuro. Ela tem mais dois anos de mandato ali. Sim. E não existe, não tem. Por as secretarias estarem unidas, ela, ah, mas eu estou pensando na cultura. Ah, na educação. Ah, mas eu estou pensando no turismo, não sei o quê. Mas e a cultura? Entende? E, assim, uma coisa que a gente sente que se perdeu nesses processos todos de não entendimento da cultura como algo fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade e de um município é que a cultura nos proporciona um elo, um pensamento de coletividade. Sim. E a partir do momento que a gente não valoriza essa nossa produção cultural interna, a gente perde esse elo de coletividade e aí fica cada um no seu quadrado. E a gente desenvolve enquanto sociedade e enquanto ser humano. Não, desenvolve. E aí o grande, um dos problemas que acontece é a evasão de artista. Aí esse artista vai para outro lugar. Porque ele precisa, já que ele vive disso, ele precisa de trabalhar, né? E aí você vai levar sua cultura, levar sua arte para outro lugar. É isso. É isso que acontece. A gente não é valorizado na própria cidade. Acaba, então, saindo a população também, acaba ficando carente de cultura porque cadê os fazedores de cultura ali para levar cultura, né? E a gente sente em Piraguinho uma carência por parte das pessoas em consumir a arte, consumir manifestações artísticas que a gente vê no caso que antes da pandemia chegar não havia incentivos por parte da gestão pública nessas manifestações e tudo mais. Então, os próprios artistas tomaram a iniciativa e começaram a se manifestar, né? A própria CRIAPSE, a gente desenvolveu em 2018 um espetáculo musical lá e assim, a gente viu uns quatro dias de apresentação assim, casa cheia, né? Casa cheia. Que legal. Porque era a única coisa. Pra você ver, é carência artística, né? E que bom, né? Quer dizer, às vezes a casa tá cheia por uma... Pela cultura de ter cultura. Pela cultura de consumir arte. E às vezes a casa tá cheia porque é a necessidade mesmo, né? É a fome que as pessoas têm da arte da escassez. Não tem. E aí, quando tem, então, chove. Né? Então, assim... E aí, vê também que tem demanda, né? Que as pessoas querem. Né? Só não tem porque os fazedores de cultura não conseguem apoio pra isso. Ai, gente... E, nossa, vocês são ótimos. Eu já tive a oportunidade de ver o trabalho de vocês e é triste, né? A gente entender que vocês não têm apoio cultural. E tem de ter. Então, nenhum trabalho foi executado. Até hoje, tem trabalho executado da Leão de Blanc? Tem. Tem ano passado. De três pessoas, mais ou menos. Não é, Pedro? Por aí. É, oito. No máximo, dez. Eu não sei. Ah, então, eles foram contemplando devagar por remessas. Então, ano passado rolou a Leão de Blanc e tal e aí, como a pandemia não acabou, em dois mil e vinte e um foi criada essa APL que proporcionasse aos artigos que as cidades que tivessem o dinheiro ou o saldo remanescente pudesse usar em sua totalidade esse ano. Então, foi criado esse edital pra esse ano. E desse ano, nenhum projeto ainda foi executado. Ainda está em vigor esse novo edital. Avaliação já há um mês. com o valor oriundo do edital passado. Só que aí, é... O que acontece se eu não entregar até dia trinta e um de dezembro? Vocês não conseguirem fazer o projeto? Até já dez de dezembro, né? Ah, é dez, né? Dez de dezembro. A gente não vai receber pelo... Não vai haver lei ao Gil Blanc em 2021. E o... E a verba volta pro fundo cidadão de cultura. Exatamente. Gente, E esse fundo não vai ser aplicado em nada, porque, como eu te falei, não tem projetos. Quer dizer, tem fazedor de cultura ali pra fazer a cultura, tem o dinheiro pra fazer a cultura, mas não saiu. tempo, porque foi regulamentado já em julho de dois mil e vinte e um, então, seis meses aí foram perdidos, praticamente. E até agora a gente não tem essa resposta que a gente tá buscando pra senhora e secretária dessas perguntas simples que... Não conseguimos. E básicas, né? Isso é o básico. Qual foi o valor recebido por... pra Piranguinho na lei ao Gilgande? Setenta e cinco mil. E só foram usados vinte e seis vírgula seis por cento, restando cinquenta e cinco mil. Aí o Gabriel tá... Gente, então vocês têm cinquenta e cinco mil aí pra poder fazer cultura, pra levar a cultura pra Piranguinho, pros Piranguinenses, é isso? Piranguinenses. Pros Piranguinenses. Segundo a secretária da... Socorreu o setor de cultura. Secretária Amélia, tem em torno de cinco projetos lá pra ela aprovar. Só cinco. Eu sempre em torno disso. Em torno, é. A resposta... Não, mas tem... É... São tão poucos projetos. Que você olha assim numa mesa... Que ela abriu o Zé Loginosa ótimo. Gente, aqui a gente fez centenas. Olha pra você. Centenas de projetos. Gente, tem que sair isso. E quando... E vai sair, tenho certeza, gente. Não é possível que vocês vão ficar com quenta e cinco mil em caixa pra poder fazer cultura e vocês não vão conseguir. Vai sair, eu vou fazer questão de ver todos os projetos. É podendo, estarei lá prestigiando vocês, tudo de vocês, né? A garra de vocês de querer fazer, de ir atrás, de buscar e também o talento e a arte de vocês. Estarei lá, se possível, com a TV Itajubá pra gente poder filmar isso. Tá certo? Outra coisa que eu queria perguntar, vocês têm um grupo, né? Vocês se mobilizaram agora pra poder cobrar isso, né? Entender isso. Sim, tem. Desde o ano passado, nas nossas tentativas de buscar informação, eu e a Vanessa Gomes, a gente chegou a participar aqui do Emergência Cultural Itajubá e algumas reuniões que eram feitas pelo BIT e tal. E aí depois, com a ajuda do Maurício, a gente levou lá pro Piranguinho esses encontros semanais pra tentar se formar sobre o processo que era tudo muito incerto pra gente como ia ocorrer. e tudo mais assim. E aí a gente agora com a coordenação digital agora em 2021, a gente voltou a se conversar e tentar de forma independente e fazer algum movimento lá na cidade. Gente, eu espero muito que essa situação de vocês se resolva até porque tem prazo pra se resolver e sair já batendo na porta esse prazo. E aí eu espero muito que a Secretaria de Cultura de Piranguinho possa olhar esses artistas com carinho, olhar a situação desses artistas, saber que tem um dinheiro pra ser colocado, usado dentro dessa, investido dentro dessa, dentro desse nicho que é um nicho cultural. então aproveitem, aproveitem. E o artista, como a gente falou aqui, a emergência, isso que foi essa lei Audioblan, que é uma lei emergente. Ela surgiu justamente pra socorrer nesse momento complicado os artistas. Então se precisa disso. Como foi criado o auxílio emergencial pra todos os brasileiros de baixa renda e é a mesma coisa, foi criado um auxílio que chamou, que se chama Lei Audioblan pra socorrer os fazedores de cultura. Então precisa que seja emergente. Então olha com carinho a Secretaria de Cultura de Piranguinho, olha com carinho a situação dos seus fazedores de cultura. Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar aí podendo prestigiar, olha só, nós vamos aí em Piranguinho e vamos levar galera, vamos levar público, tá? A gente vai estar aí pra prestigiar esses fazedores de cultura que estarão trabalhando com a Lei Audioblan e com a ajuda da Secretaria de Cultura. Tá certo, gente? Eu desejo um poder super certo. A gente agradece pelo espaço que você... E pela escuta, né? E pela escuta também. E pela pessoa escutada. Muito obrigada pela escuta, pela oportunidade de estar falando. Políticas públicas. Informando a sociedade sobre os problemas que acontecem internamente que nem todo mundo fica sabendo. É, mas é assim que a gente consegue achar soluções, né? Todo mundo unido num coletivo se informando e buscando soluções, tá? Tá aberto aqui a TV Itajubá sempre pra vocês? Tá bom? Obrigada. Ótimo. Manda beijo pra todo mundo de Piranguinho. Também quero ir na Casa de Cultura, gente. Foi lá que eu conheci Piranguinho direito, hein? Bom, meus queridos, a gente termina aqui o nosso Itajubá entrevistas de hoje. Eu espero que vocês tenham se informado bem, né? Ficado aqui com a gente. Quem entrou agora pode ir pras páginas da TV Itajubá, também no YouTube e no aplicativo da TV Itajubá, tá bom? Obrigada pela presença e a companhia de vocês e até amanhã. TV Itajubá agora também com sua programação ao vivo pelo YouTube levando sempre a informação precisa de toda a região eventos esporte entrevistas opiniões enfim tudo o que acontece em Itajubá e região você fica sabendo aqui acompanhando a TV Itajubá a TV que pega no seu celular agora ao vivo no YouTube Conheça a BM Materiais de Construção a mais completa loja de Itajubá e região Fone 3623-6849 WhatsApp 98463-6674 na rotatória do bairro São Judas Tadeu Em São José do Alegre conheça o restaurante do Aranis no bairro Barro Branco atendendo todos os dias sempre com qualidade e higiene e bom atendimento servindo a verdadeira comida caseira e a especialidade o inigualável peixe frito servindo também o tradicional PF e entregando o Marmitex é só ligar no WhatsApp 98841-0887 restaurante do Aramis aguardando sua visita em São José do Alegre Só Tintas trabalhando com as principais marcas do mercado Souvenir Luxe Color Universal e muitas outras a Só Tintas oferece ao cliente todo o suporte em consultoria para que você faça sempre a melhor aquisição e ainda uma completa linha em acessórios entrega gratuita em toda a cidade Só Tintas Rua na Tércia anexo ao posto em frente a Fânia WhatsApp 991-32-98-19 Só Tintas Rua na Tércia Rua na Tércia Rua na Tércia Rua na Tércia